Eu quero fugir, eu quero fugir, eu quero explorar o mundo Obter liberdade e correr, realizar sonhos Desenhei meu nome, para que eu possa voar alto do céu Eu tenho coragem de ir além dos seus limites Eu quero fugir, eu quero tempo fugir, voar no céu azul O fogo queimando no fundo do meu coração Eu abri minhas alças e decolei Eu sou a Bella Girl, a Bella Girl, a Bella Girl Eu quero fugir, eu quero fugir Eu quero explorar o mundo Obter liberdade e correr, realizar sonhos Desenhe meu nome, para que eu possa voar alto do céu Eu tenho coragem de ir além dos seus limites Eu quero fugir, eu quero fugir, voar no céu azul O fogo queimando no fundo do meu coração Eu abri minhas alças e decolei Eu sou a Bella Girl, a Bella Girl, a Bella Girl Eu quero fugir, voar no céu Legenda por Sônia Ruberti